Música O projeto Olhar Brasil está sendo ampliado. Ele atende alunos da rede pública do ensino fundamental e a população acima de 60 anos. A ideia é melhorar a aprendizagem por meio da prevenção, identificação e correção de problemas de vista. Além de ampliar a capacidade de atendimento de consultas e exames. Em 4 anos foram feitos 16 milhões de atendimentos e a meta é atingir 10 milhões de estudantes até 2014. A equipe da redação da NBR acompanhou esses atendimentos e mostra nesta reportagem. Cerca de 10% das crianças tem algum problema de visão. O mais importante é a prevenção, né? Todas essas crianças são estudantes de escolas públicas e se queixam de baixa visão. Por isso, estão aqui para uma consulta com a médica oftalmologista. Ele já vem triado da escola com suspeitas e a maioria já vai sair daqui com uso de óculos. Nós ajudamos a criança a escolher a armação que é mais se adequa ao rosto da criança, né? E o tipo de lentes também, essa armação a gente manda para o laboratório, confecciona essas lentes, esses óculos voltam para a gente, a gente confere e já manda para a regional o óculos conferido. Ela pega o telefone, o endereço da criança, vai para a regional, assim que ela recebe esse óculos, só dá o nome da criança, já pega o óculos conferido e já é o ponto de usar. Gustavo, do sexto ano, precisa usar óculos. Agora eu vou poder usar sem ter dificuldade de escrever na escola. Ele tem dificuldade de enxergar quando ele está na sala de aula, quando ele está longe, elas botam ele perto, mas mesmo assim ele ainda tem dificuldade de enxergar ainda. No Distrito Federal, só neste centro de assistência ao aluno, são 500 atendimentos por mês. Todas as consultas são agendadas. As crianças vêm acompanhadas dos pais ou responsável e saem daqui com tratamento iniciado ou óculos encomendado. Ações como essas fazem parte do projeto Olhar Brasil, do Ministério da Saúde, que está sendo ampliado. A ideia é aumentar a capacidade de consultas e exames oftalmológicos em todo o país. Se você não usa o óculos, tem tipos de grau, que se você não usa logo o óculos, a visão fica baixa para sempre. Entendeu? Não tem jeito de recuperar. Porque é hipermetropia. E por isso que a prevenção é importante. E a miopia, se a criança é míope em uma sala de aula, não enxerga nada. Não enxerga o quadro, não vê. O aprendizado não acontece. Se ela não enxerga, ela não vai aprender. Nos últimos quatro anos, foram 16 milhões de atendimentos, tratamentos e cirurgias da visão. Só no ano passado, foram investidos cerca de 625 milhões de reais. Pelo Novo Olhar Brasil, a meta é atender a 10 milhões de estudantes de escolas públicas até 2014. Para isso, o Ministério da Saúde fez algumas mudanças no projeto. Vai cadastrar e contratar clínicas públicas e privadas especializadas em oftalmologia para o atendimento e reajustar em 47% o valor dos procedimentos na tabela do Sistema Único de Saúde. Esse programa do governo vai ajudar muito ao atendimento dos escolares. Vai ser ampliado, o número de alunos atendidos vai ser bem maior. E é lógico que isso vai refletir no desempenho escolar dos estudantes. E aí E aí E aí E aí Obrigado.